O sujeito esperando lá fora, conhece? Não. O que já? Primeira impressão. Gay? Está acompanhando o caso de Isaac? O homossexual que foi assassinado num hotel há semanas? Capa. O que você acha disso? Não faz o meu gênero, não. Este deus grego aconte que é um jornalista e conseguiu disparar uma campanha de difamação. Escute. Por que o meu filho era homossexual, seu assassinato ainda está livre hoje. Eu acuso o departamento de polícia de sexualismo flagrante. Sexualismo. Ouviu isso? Engraçado, você percebeu logo que ele era gay. Deus sabe que ele fez tudo para esconder. O nome dele é Kerry, trabalha para nós lá embaixo na identificação. Bom sujeito e... Também está sozinho. Sozinho para quê? Vocês dois vão trabalhar juntos neste caso. Quero que se mude para a vizinhança deles. Vai comer no restaurante deles, comprar em suas lojas. Quero que vivam como um casal gay. Claro. Pode entrar agora, policial Kerry. Um carro. Certo. Caso de homicídio. Vai estar na rua com um dos meus homens. O senhor disse na rua? O senhor sabe que eu sempre trabalhei na identificação. É, eu sei, eu sei. Está fazendo um trabalho formidável. Muito bom. Mas... Não é... Não é... Não é nesse lado que eu estou pensando agora. Como disse? Eu disse que... Não é essa sua qualidade particular em que estou pensando. É, mesmo. E o que que é, então? Bem... Como posso dizer? Aparece tanto assim. Gostaria de uma bebida? É tão evidente. A propósito, Kerwin. Nos ajudaria se aparentasse mais ainda. Quero que seja parceiro do Argento Benson. Eu... Quero que o ajude a infiltrar-se na comunidade gay.